Provérbios, capítulo 27 Não te gabes do dia de amanhã porque não sabes o que ele poderá engendrar. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca, um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada areia, mais pesada ainda é a cólera de um tolo. Crueldade do furor, ímpetos da cólera, e mais quem pode suportar o ciúme? Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Saciado o apetite, calca aos pés o favo de mel, para o faminto tudo que é amargo parece doce. Um pássaro que anda longe do seu ninho, tal é o homem que vive longe de sua terra. Azeite e incenso alegram o coração, e a bondade de um amigo consola a alma. Não abandones teu amigo, o amigo de teu pai, não vais à casa do teu irmão em dia de aflição. Vale mais um vizinho que está perto, que um irmão distante. Sê sábio, meu filho, alegrarás meu coração e eu poderei responder ao que me outrajar. O homem prudente percebe o mal e se põe a salvo, os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Toma sua veste, porque ficou fiador de outrem, exige o penhor que deve aos estrangeiros. Quem, desde o amanhecer, louva seu vizinho em alta voz é censurado de o ter amaldiçoado. Goteira que cai de contínuo em dia de chuva e mulher litigiosa, tudo é a mesma coisa. Querer retê-la é reter o vento, ou pegar azeite com a mão. O ferro com o ferro se aguça, o homem aguça o homem. Quem trata de sua figueira, comerá seu fruto, quem cuida do seu senhor, será honrado. Como reflexo do rosto na água, assim é o coração do homem para o homem. A morada dos mortos e o abismo nunca se enchem, assim os olhos do homem são insaciáveis. Há um crisol para a prata, um forno para o ouro, assim o homem é provado pela sua reputação. Ainda que pisasses o insensato num triturador, entre os grãos, com um pilão, sua loucura não se separaria dele. Certifica-te bem do estado do teu gado miúdo, atende aos teus rebanhos, porque a riqueza não é eterna e a coroa não permanece de geração em geração. Quando se abre o prado, quando brotam as ervas, uma vez recolhido o feno das montanhas, tens ainda cordeiros para te vestir e bodes para pagares um campo, leite de cabra suficiente para teu sustento, para o sustento de tua casa e a manutenção das tuas servas. Legenda Adriana Zanotto